É gente, esse é aquele tá de Fala Fina que maltrata a mulher, descolhamba a mulher, deixa as mulheres com alta astral lá embaixo. Esse é o Fala Fina. Eu queria descobrir qual é o tipo de mulher que Fala Fina quer e gosta, porque eu já curti mais mil vídeos dele e até agora nenhuma mulher dá certo para Fala Fina. Qual é o tipo de mulher que Fala Fina quer, hein gente? Eu não sei não, Fala Fina, você não é tão bonito assim, você não é um galã, você não é ator, eu não vou dizer que você é feio, que é falta de educação e tá discriminando. Eu tô achando que você bebe água na caneca, viu? É, eu acho que você bebe água na caneca, porque não tem uma mulher que dê certo para você, rapaz. Por amor de Deus, Fala Fina, não fica descolhambando a mulherada, não. Todos nós somos filhos de uma mulher, sabe? Já eu vou fazer uma pergunta para a mulherada aí, quem é mais bonito? Eu ou Fala Fina? Deixa aí nos comentários, porque eu gosto de qualquer tipo de mulher. O cara que gosta de mulher tá aqui. Ela pode ter a perna de cambito, pode ter coxa fina, pode ter bunda batida, pode ter bucho grande, pode ter peito caído, pode ser desdentada, pode ser de cabelo arrepiado, pode ser preta, branca, azul, amarela, pobre. Eu não tenho esse negócio comigo não, porque não tem mulher filha, tem mulher maltratada. Entendeu, Fala Fina? Aprende comigo, aprende comigo. Tem mulher, não existe mulher feia, existe mulher maltratada. E o cara que sabe dar o trato tá aqui, lambu santando, hein? Ok? Dá um like aí, compartilha e comenta para obter mais informação a respeito de Fala Fina, que discrimina tanto as mulheres. Eu adoro, amo as mulheres, gosto das mulheres, e se for feia, eu dou um trato e ela fica bonita. Ok? Lambu Santana, aqui de Serra Talhada, Pernambuco. De olho na notícia, estamos juntos. Ok? Pois. 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 Paco Bernando. comments. Mind a respeito.